Boa noite a todos e a todas, queria inicialmente convidar aqui o nosso presidente de honra do conselho para compor a mesa também, o nosso presidente da Rádio Brasileiro. Meus queridos, a data do dia 3 de fevereiro é uma data muito importante para todos nós. Lá em 1914, exato 95 anos, a partir da iniciativa de 11 jovens, adolescentes, gostavam de bater bola, o nosso Santa Cruz foi fundado, foi criado. E lá pra cá foram 24 títulos estaduais, sendo 3 super campeonatos, o primeiro título em 1931 e o último em 2005, fomos também em fita azul em 1980, tivemos em 1972 a inauguração do mudão do Arruda e em 1982, suma criação, somos hoje o quarto maior estádio particular do mundo. Nosso condão do Arruda é o quarto maior estádio particular do mundo. Segundo do Brasil, então é orgulho, nós temos que ter orgulho de ter esse patrimônio. mas sem dúvida nenhuma, eu falo isso porque desde 1975, quando comecei a acompanhar o clube, nosso maior patrimônio é a torcida, é a torcida de Santa Cruz que, ela sem dúvida nenhuma, é a mais apaixonada do Brasil. Graças a essa torcida, nós conseguimos passar pelos últimos viés que não foram interessantes para o clube. estávamos, ultimamente, num processo, vamos dizer assim, de decadência. Estado depreciado, né? A torcida desacreditada no time e os seus resultados em campo não vinham. é o aluno do Brasil, é o aluno do Brasil. Sobre comando, doutor Fernando e Zé Coelho. . que vem produzindo um clube...